Não se conhecem exatamente as raízes, porque não foi só no Brasil, já provavelmente a gente tinha reflexo de movimentação de rede social, essa coisa toda, de insatisfações que foram brotando na sociedade, mas foi um movimento, a gente pode não conhecer a razão, mas dá para caracterizar, foi o que eu chamo de um movimento anti-institucional, foi assim que eu classifiquei a época, eu embora fosse um duro crítico do governo Dilma então, e na prefeitura de São Paulo estava o Haddad, Alckmin no governo de São Paulo, e todo mundo foi colhido pela poragem, né, eu lembro que a popularidade da Dilma em coisa de três semanas caiu quase 30 pontos, o índice de ótimo e bom, né, embora houvesse ali como alvos algumas pessoas por quem é que eu costumava tratar com bastante dureza e de quem eu era bastante crítico, eu absolutamente não vi com bons olhos, porque insisto, achei que foi um movimento um movimento contra as instituições, não era contra esse conteúdo ou aquele. Inicialmente, me parece, quem resolveu romper o dique da institucionalidade foi um movimento com características de esquerda, eu lembro que o movimento passe livre, né, o MP de Pat L, teve um papel importante, né, com aquela história da, o socialismo da catraca, né, que até gerou aquela coisa estúpida, né, não é por 20 centavos, bom, não é por 20 centavos, então é por qual coisa, né, e aí eclodiram insatisfações de várias naturezas e que atingiram as instituições de maneira importante e ali, de algum modo, você tem um marco inicial de coisas que não foram muito boas para a democracia brasileira e que, a meu ver, resultaram na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Logo depois, no ano seguinte, surge a Lava Jato, eu lembro que a esteira de 2013, duas leis das leis importantes e perigosas, ainda hoje, foram aprovadas, que é a Lei nº 12.846 dos Acordos de Leniência, a Lei nº 12.850 das Organizações Criminosas, que traz a delação premiada, com essas duas leis surgiu a Lava Jato e com a Lava Jato surgiu, então, essa desinstitucionalização que começou ali em 2013, ela ganhou uma feição aparentemente legal, né, e a Lava Jato passa a exercer, a partir do Ministério Público e do próprio aparelho da Justiça, passa a liderar esse ataque às instituições, à democracia, àquilo que chamavam política tradicional, e isso acabou resultando em Bolsonaro. Acho que foi um desastre para o Brasil, né, inicialmente sim, foi a esquerda que rompeu o dique, mas ela perdeu as ruas muito cedo. Talvez ali alguns imaginaram que pudessem avançar numa agenda que eles consideravam progressista, só que isso se deu à custa da legalidade e da institucionalidade, e infelizmente eu acho que a imprensa foi complacente com crimes que eram cometidos, especialmente pelos black blocs. Nós tivemos até articulistas que um pouco vocalizavam, né, aquilo que seria a visão dos black blocs, para mim sempre pareceram e são fascistoides que vestem a fantasia do progressismo. Acho que o governo teve receio de ser mais duros. Os governos, tanto o governo estadual quanto o governo federal, tiveram receio de ser mais duros. Pessoas ali deveriam ter sido presas e responder por ataques à democracia, porque foi o que aconteceu. 2013 é a semente do 8 de janeiro de 2023. São imagens, né, os ônibus incendiados, um policial correndo com o rosto sangrando, policiais acantonados, o cinegrafista que morreu com foguete, que atiraram, um rojão, manifestantes, policiais, gente pulando em cima do congresso, tentativa de incendiar o Itamaraty e não houve prisões. Aquilo era um ataque à democracia. Aquilo não era um movimento de reivindicação. Só não é comparável ao 8 de janeiro, porque evidentemente o 8 de janeiro foi muito mais organizado, teve participação de setores das Forças Armadas, teve participação do governo federal, teve participação da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, é claro que foi um troço mais grave. Agora, do ponto de vista do ataque à institucionalidade, em essência, nós temos a mesma coisa. Aí se dizia, não, é preciso avançar. Mas avançar em quê? Qual era a agenda? Até hoje, não se sabe. Eu lembro que em 2013, talvez tenha sido, haver um dos mais baixos índices de desemprego que o Brasil tinha. A economia já estava bastante corroída, mas ainda não havia chegado à população. Então, o desemprego era baixo. Talvez tenha sido o ano, se não foi o, foi um dos mais, com a maior renda do trabalho, proporcionalmente. Então, você não tinha nenhuma situação social aguda. Temos as carências sociais de sempre no Brasil, e que precisavam e precisam ainda ser vencidas. Mas não foi um ano especialmente perverso, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, para as pessoas. E, portanto, nada justificava aquilo. Mas houve um encantamento com a coisa da rua, a imprensa passou a cobrir aquilo em tempo real, as redes sociais já, mas ali as televisões tiveram um papel importante, porque havia cobertura ao vivo. E é claro que a cobertura ao vivo funcionava para atrair pessoas. E se confundiu aquilo com democracia, mas aquilo não era democracia. Ao contrário. E também, depois, quando começou o negócio da Copa, como é isso? Hospital padrão FIFA, não sei o quê. Delinquentes e vagabundos quaisquer grupos que partam para o confronto direto contra as instituições. Delinquentes e vagabundos, então. Delinquentes e vagabundos esses do 8 de janeiro. Não é definitivamente esse o caminho. E eu antevia coisas muito ruins. E as coisas ruins aconteceram. Eu tenho, sobre aquilo, a mesma visão que eu tinha. Achava que seria muito grave. E até havia pessoas que, então, com um posicionamento mais conservador, que vinham. Ah, para de bater nos caras. Quem está se danando é a Dilma. Eu disse, não, não é a Dilma que está se danando. Quem está se danando é a democracia. A medida que você passa a admitir determinados procedimentos como normais. E eles não eram normais. Eu critiquei muito o governo quando conversou com o Black Block. Eles conversaram, teve uma reunião. E eu não acho que tinha que conversar com essa gente. Como eu não acho que o governo do Lula tinha de conversar com um golpista. E ainda bem que não conversou. Não tinha de conversar mesmo. As redes sociais cresceram de importância. A anti-institucionalidade ganhou mais espaço com elas. O bolsonarismo passou a ser a voz em oposição ao pensamento de esquerda, progressista, como queriam chamar. Na época, ainda havia outro polo, digamos assim, do pensamento de esquerda, a social-democracia. Ou, pelo menos, o PSDB, ainda que já não fosse tão social-democrata, mas, de qualquer modo, um partido da ordem, da ordem democrática. O que o bolsonarismo não é e jamais será. Então, acho que piorou muito. Tanto piorou que o Bolsonaro foi eleito em 2018. Tanto piorou que nós passamos com o presidente pregando o golpe de Estado durante quatro anos. Pior, planejando o golpe de Estado. Pior ainda, levando a efeito, por intermédio dos seus bate-paus, uma tentativa putista de golpe de Estado. Contaminação dos setores das Forças Armadas, óbvio. Óbvia. Contaminação das polícias militares. Radicalização dos discursos da extrema-direita. Multiplicação de grupos neonazistas. Armamentismo, desbragado. Notem. Notem. Eu não estou dizendo assim, ah, 2013 gerou tudo isso. É preciso entender um pouco a metáfora do ovo da serpente, né? Já é um clichê quase. Mas ali estava. Os bichos estavam se aninhando. Esse espírito anti-establishment, reconheça-se, não estava presente só no Brasil. Isso se espalhou mundo afora. Já tinha o peso das redes sociais. Já havia ali, eu lembro que se falava, né? Primavera árabe. Começaram a misturar tudo. Eu lembro que à época eu já dizia, não, mas a primavera árabe não é uma primavera. Está com cara de inverno árabe. E nós vimos o que aconteceu no Egito. Foi tudo ruim. Foi tudo ruim. Foi ruim a ascensão da Irmandade Muçulmana. Foi ruim depois o golpe militar que derrubou a Irmandade Muçulmana. Então, não era, ah, o espírito do povo, a ideia da ágora, né? Que as redes sociais provocariam. Eu nunca acreditei nisso. Eu não acredito em redes sociais neutras. Eu não acredito em nenhuma dessas que eu chamo de bobagem. Nós estamos vendo agora o debate acontecer, né? E vimos o que aconteceu com a ascensão do bolsonarismo. Então, já tinha isso certamente na raiz. Ali era o Facebook ainda mais, né? O Facebook marcar os encontros. E um pouco a ideia pela qual alguns se encantaram, eu nunca, né? De que a política tem mediações demais. Temos de fazer a política de maneira mais direta. Eu acho isso uma tolice gigantesca. Eu acho que a política tem mediações de menos. Eu acho que precisa de mais mediação. Não adianta. Você precisa... A democracia representativa ainda é a melhor escolha que temos. Fora dela, por enquanto, é caldos. Eu não vejo nada, nada, absolutamente nada de positivo. Então, vamos lá. O saldo formal na política foram as leis anticorrupção que a Dilma foi compelida a apoiar. Leis 12.846 de leniência, que destruiu o setor de construção pesada no Brasil, junto com a somada Lei 12.850 das Organizações Criminosas, que traz a lei da delação. Essas duas leis são de agosto de 2013. A Dilma e o PT apoiaram isso nas cordas já. E aí está a origem da Lava Jato, no ano seguinte, com os desdobramentos conhecidos. Então, do ponto de vista da política formal, nada. Do ponto de vista das manifestações e do entendimento que se tem de política, 2013 preparou o tal do 2014 contra a Copa, hospital padrão FIFA e não sei o quê. E a essa altura já era a direita que estava se manifestando. Acho que ninguém percebeu que já tinha o bolsonarismo ali presente. Ele já era chamado de mito, mas ninguém dava muita importância. Então, trouxe essa ideia do faça você mesmo. Vá para a rua e aconteça. A política somos nós. O poder somos nós. Isso que o Deltan Dallagnol, hoje, na coletiva, enquanto falamos aqui, o Deltan Dallagnol, no dia seguinte à sua cassação, ele deu uma entrevista coletiva e, mais uma vez, localizou a ideia de que os poderes não interessam. São vocês, somos nós. De novo, essa ideia do vai e tome aquilo que o faz feliz. Eu lembro que o lema não me representa é uma coisa ali do ambiente de 2013. Fulano não me representa. Bom, claro que não representa. Você não votou nele, então ele não o representa ou não a representa. Mas ele representa alguém, porque existe a democracia representativa. Isso quer dizer que eu repudie qualquer forma de organização e de intervenção de movimentos sociais? Claro que não. Não quero botar nenhum movimento social na ilegalidade. Agora, os movimentos sociais têm que abrir canais de diálogo e é assim que as coisas funcionam com as instituições. E ali, até o MST, que acusam de radicalismo, o MST ocupa terras, não sei o quê, manda desocupar, ele desocupa e vai conversar. Ali não tinha esse negócio de vamos conversar. Não tem de conversar nada. Que a Paris, de 1968, preparou uma espécie de inverno da direita francesa na França. Então, não foi bom. Nem aquilo foi bom. Tampouco era esse espírito que valia em 2013. Porque há uma outra coisa importante, acho que como síntese, que é a seguinte. Se a esquerda, se os progressistas brincarem com ataques às instituições, das duas uma, ou fazem a revolução e ganham, e isso não me parece hoje possível ou provável, ou necessariamente estarão fortalecendo a extrema-direita, porque o discurso da ordem policialesco, da imposição pela força do pensamento do chamado cidadão médio de bem, isso sempre vai acabar se impondo. sempre se impõe e acaba limitando as liberdades. Então, foi ali um, eu insisto, se as esquerdas acenderam ali a faísca no começo, logo, mas muito depressa, perderam o controle daquele troço. E aí, o sentimento já não era mais um sentimento, em absoluto, um sentimento progressista. Era um sentimento absolutamente reacionário, porque era um sentimento antipolítica. E a antipolítica é, talvez, se a gente fosse uma palavra, que é a herança de 2013. Antipolítica. E para onde nos leva a antipolítica? No Brasil, eu sei para onde levou. Nos levou para o bolsonarismo, que continua forte. É bom lembrar.